Adolescente Adolescente Esse perpensão gigante Não me pare Eu me viro Página em branco Estamos escrevendo Como os segredos Do crescimento Boa de tempo Explosão sem aviso Futuro incerto Esperança em movimento Alma que baila Cheia de sentimentos Vamos ao resgate De nossos desejos Pessoas que crescem Caminhos diferentes Tudo ao seu tempo Somos adolescentes Adolescente É um bicho diferente Adolescente É um bicho diferente Porque morte Adolescente Esse perpensão gigante Não me pare Eu me viro Protagonistas Nos buscamos Nos buscamos em espelhos Da nossa vida Somos os donos Equilibristas Na corda Na corda Bamba dos sonhos Com ou sem rede Adolescente 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 É um bicho diferente Adolescente Não chegue Não chegue perto Porque morte Adolescente Adolescente Esse perpensão gigante Não me pare Eu me viro Adolescente É um bicho diferente Adolescente Não chegue perto Porque morte Adolescente Esse perpensão gigante Não me pare Vem comigo E vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Uhuuu Uhuuu Amém.